Olá você que faz parte do canal Paulo Doleis, diretamente aqui da roça. Estamos aqui dando uma trata para as galinhas. As galinhas estão por aqui nesse momento. Botei um pouco de milho e uma ração para elas. Esse é um momento importante para os animais, ter um bom cuidado, ter um cuidado bom. Elas realmente estão produzindo muitos ovos, mas a gente procura cuidar de cada um, a trazer o benefício para elas, necessário para elas se criem bem, se criem feliz. E aqui eu tô preparando água para elas. Eu coloco aqui dentro umas gotas desse produto bom aqui, que sai da abelha, que é o própolis. Então eu coloquei aqui na vasilha. Vou botar um pouco aqui dentro para elas. E elas vão tomar água depois. Essa aqui já tem um vídeo que eu já fiz, já tem um magneto ali né, tem um imã. Elas tomam água imantada. Eu coloquei um produtinho que é o própolis, que é muito bom para a galinha tomar água. Elas gostam muito, então fica pertinho da ração. Ela já toma sua ração. Você come sua raçãozinha, toma sua água. Tá bom? Então você que faz parte do canal, muito obrigado sempre pela sua atenção. Fiquem sempre... Olha o galo chegando aí, coisa linda. É um animal bonito, né? Uma ave bonita. Tem os outros também por aqui, certo? Ah, chegou os pintinhos também, estão ali os pintinhos. A galinha, a mãezinha deles, cuida muito deles. Então tá bom. Você que faz parte do canal, então te agradeço sempre, direto aqui da roça, trazendo esse momento lindo, agradável e feliz que somente o Criador pode nos proporcionar. Muito obrigado. Fiquem sempre na paz do Senhor. Fiquem sempre na paz do Senhor.